Somente o meu é a verdade, a fome é a questão Não dá pra fazer tostões sem ter um tostão Não dá pra subir sozinho, tens que ter um cordão Tens que mover pensamento sem ter avião Evita e fala que possuís algo que não conheces Ao que não mereces, ao que estante da realidade Fale do que tens, lute pelo que queres, toca a dívida Não dá pra ser um ativista sem atividades Enfrente lamas e borradas, são preços da fama Ziga íris, mano, levanta, segue e não reclama Ainda a estrada muito ostensas, a porta da grana 100% às vezes não chega, nem deu, ultrapassa Pisa, seca, lama, base, embora, afasta o luxo Por intermédio desse raço, como é desse custo Segue caminho longo num período muito curto E vê se vem um trunfo que se espera já há muito Ainda falta muita luta, bom, ainda é besteira Onde ainda há algumas praças, às vezes eu vou a capela O C segue, bônus vem ao fera E esse fera encerra a graduação das estrelas Eles querem um ano, todos querem ter milhão Todos querem ter milhão Ninguém diz como conseguir, ninguém sabe como conseguir Toda a gente diz isso é fain Todos querem ter fama e nem Ninguém diz como meio a seguir Ninguém diz como é todo a seguir Só penso em Mercedes, iPhones e Versace Mas o preço da fama vai além de quase tudo isso Tem buguita na conta e cabeça vazia Então diga aos que metam que eles têm um lugar Então que show, uma canal larama Só quero fazer grana por ser bom na fala Só preciso de algum meio pra ouvir as cartas Só tenho que ter money que acompanha a fama Onde a fama leva a competência de um seed É porque de certeza o empenho foi mil Aperta o cerco sem precisar de ser hostil Mas eu quero a concorrência, só nunca ouviu Vou ganhar por ser foda, é a norma Pôs um fora de jogo, não joga Tua luta vou ter libre em Angola Objetivo anormal, não há norma Toda a gente diz que é um ano Todos querem ter milho ou hundred Ninguém diz como conseguir Ninguém sabe como conseguir Toda a gente diz que estou fine Todos querem ter fama e nem Ninguém diz como meio a seguir Ninguém diz como é todo a seguir Só penso em Mercedes, iPhones e Versace Mas o preço da fama vai além de quase tudo isso Ter buguita na conta e cabeça vazia Então digam os que metam que eles têm um lugar nisso Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau